Vamos aproveitar a promoção da loja que o dinheiro tá curto. O Frank não pagou de novo. Ah, e aqui estamos parecendo é dois gays. O Rob tem uma mulher que perguntou de você. Opa, quem é? O Rob tá me abraçando, mas ele não sabe que eu sou um homem. O rato que eu matei era desse tamanho. Aqui nós estamos parecendo é dois índios. Vamos torcer para que esse troço não exploda na hora de disparar. Depois de juntar dinheiro o ano todo, finalmente conseguimos comprar nossa primeira máquina fotográfica. E tivemos que comprar a mais barata, hein? Ficou legal, mas acho que exageraram um pouco nas nossas testas, não foi? Ah, isso é muito chato. Dá um nó na minha cabeça. Vamos jogar videogame? Cadê as palavras cruzadas? Eu amo fazer palavras cruzadas. Hum, aquelas batatas recheadas parecem deliciosas. Viu? Aqui tá faltando lápis de olho. Eu não fico sem lápis de olho, tá? Ai, onde estou? Amigo, você bebeu um pouco demais. Não se preocupe, vamos te levar para casa. Por favor, onde fica o banheiro? A senhora entra ali e vira à esquerda. E os preços dos vegetais aumentaram de novo. Com o salário que o franque nos paga, fica difícil, hein? Estou sem nenhuma moeda para comprar fichas. Vou ligar a cobrar para o hobby. Eu não vou ligar para comprar fichas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.